Ai, bora começar mais um dia de aula Só falta uma semana pra mim ganhar, bebê Eu tô tão cansada, meus pés estão tão doendo Ai, puxa vida, bem que podia não vir nenhuma aluna hoje, né? Assim eu ia aproveitar o meu horário de aula e ia descansar, isso sim Ah, bom dia! Nós já chegamos aqui pro primeiro dia de aula de balé da minha filhinha Ah, papai, eu quero dançar, eu quero dançar balé Ah, o quê? É, primeiro dia? Mas como assim primeiro dia? Eu achei que não fosse mais se matricular nenhuma aluna Porque eu tô prestes a sair de licença maternidade Ah, mas aí a senhora e a administração que tem que ver Olha só minha filhinha como tá empolgada Não filhinha, não é assim que dança balé Fala pra ela, professora Essa menina não vê a hora de começar a dançar Ih, papai, eu vou dançar balé? Eu sei dançar balé, olha, é assim, né professora? Eu já vi no YouTube que dança balé assim, desse jeito, ó Pra um lado e pro outro Eu já sei jogar a perna pro lado também Eu vou ser uma luna muito esforçada Vamos começar agora mesmo? Calma, calma É pelo jeito a sua filha está bem empolgada e animada pro primeiro dia, não é? E olha só, professora, essa menina é hiperativa, sabe? E ela não para quieta nem um minuto Por isso que eu estou colocando ela na natação, eu estou colocando ela no balé, já coloquei ela também no box Filhinha, mostra pra ela como que é aqueles golpes de box que você faz com o papai, mostra Ah, papai, eu sei fazer box também, professora, olha só Jab de direita, jab de esquerda Vai filhinha, vai filhinha Dá soco, filhinha, dá soco É, senhor, será que não seria melhor então o senhor deixar a sua filhinha só no box? Queima mais calorias se o senhor deixar ela lá do que o seu... Ai, meu Deus Vai filhinha, vai filhinha, forte, como o papai se for? Não, 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 não Pelo amor de Deus, eu estou grávida, você pode machucar minha bebê O papai qualquer dia vai ficar sem dente, filhinha Está vendo só, doutor? O senhor está bem? Eu estou só um pouquinho tonto só, mas eu já vou levantar Ela acertou aqui a minha barriga Tá, tudo bem, olha só Muito obrigado, tá? Deixa ela bem cansadinha Porque a noite eu venho buscar ela E aí ela cai na cama e dorme, tá bem? Ah, não, a noite não, meu senhor Eu só dou aula aqui de manhã, meio-dia, por favor, tá? Ah, tudo bem, então, filha Nós vamos ter, então, que entrar em outra aula De mais alguma coisa pra você queimar sua caloria, tá bem? É, tá, até daqui a pouco Eu quero lutar jiu-jitsu também, papai Ah, que bonitinha Vou lá, tchau, então, professora Meio-dia eu volto Tchau, olha só, menininha Qual que é o seu nome, hein? O meu nome é Renata Então, Renata, vamos lá Eu vou te ensinar o primeiro movimento, tá? Tá bom, professora O primeiro movimento você precisa... Tem que pular, né, professora? Não, não, não Assim, pula, 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 não é? Não, o primeiro movimento você deita no chão Ah, tá, deita no chão, professora Isso, e depois você fecha os olhinhos Tá, tá bom, vamos lá Isso, fecha os olhinhos e aí a gente dorme Ah, mas, professora, isso aí não é baleia Eu tava vendo que o baleia você tem que fazer um monte de coisa, professora Ai, pelo jeito não vai ter jeito mesmo Eu vou ter que dar aula de balé Tudo bem, vai lá pro seu lugar, tá? Tá bom Eu vou te ensinar O primeiro movimento é esse, ó É a girada de helicóptero A girada de helicóptero Vai assim, professora? Não, você tem que ter lá aquele quadrado lá, ó Às esquerda, vai Virada de helicóptero Tá bom, assim, professora É, mais ou menos Olha só, professora Assim também jogar no chão E também eu abo as pernas Assim Ai, tá, tudo bem Eu vou te ensinar outro movimento, então, tá bom? Olha só Essa daqui é o pulo do gancho Professora, olha só o que eu sei fazer, professora É, tá Até que pra primeira aula você está bem, menininha Tomara que essa aula passe o mais rápido possível Ó, professora Eu também sei fazer esse outro negócio aqui Ela já sabe fazer isso aqui, ó Com a barriga Olha Eu não sei fazer isso, não Porque eu tô com a barriga muito grande E isso aí acaba dificultando, sabe? Eu acho que é melhor a gente fazer a luta de boxe Que é mais legal, professora Eu acho que é melhor a gente fazer logo então Essa aula de balé Se você está na aula de balé Vamos aprender a balé, vai Tá bom Vai pra qualquer lugar Tá, pode ser aqui, professora Pode, agora vamos aprender o giro Vai, que é o mais difícil Então pra acabar logo de uma vez Tá bom Vai, gira É a girada de helicóptero Vamos, vamos É a girada de helicóptero aqui, então, professora Vamos lá Isso, isso, isso Aqui Não, professora, você tem que sair daí, professora Você vai fazer esse lado de helicóptero Então vai, faz aí Aqui, professora, aqui Boa Aê, parabéns Parabéns Você vai ser uma ótima bailarina Agora nós vamos lutar boxe O quê? Que loucura que está esse hospital Meu filho do céu Não estou aguentando mais Não vejo a hora de ganhar bebê Eu preciso descansar Eu preciso descansar Ah, já sei Aqui dentro ninguém vai me achar Eu vou descansar um pouquinho, né? Também sou filha de Deus Ah, cadê? Não tem médico nesse lugar, não Ah, meu Deus Cadê? Eu vi uma médica entrando aqui Ah, a senhora está aí Não Pode sair daí de dentro Tem que me atender Eu estou aqui já três horas Não Tô engaçadinha Tô há três horas aqui E espera Olha só Saiu o teu resultado aqui, ó Eu estou três horas esperando aqui Só porque eu sou aposentado Vocês estão demorando Senhor Primeiro lugar O senhor não pode entrar em nenhuma sala Dentro do hospital Sem ser permitido, tá bom? Aqui não é sala para pacientes Você tem que me respeitar Vamos logo Porque eu tenho que fazer os meus exames Eu estou com consultivite Eu estou com fibromialgia Eu estou com o meu negócio quebrado E eu perdi o meu sapato Então pode logo me medicar Tá, só um minutinho, senhor Por favor Eu preciso descansar Me dá só um minutinho Minutinho Eu não tenho um minutinho Eu tenho que ir logo para casa Para fazer vários nada, viu? Tá, tá bom Tudo bem Então eu vou te atender aqui na sala mesmo, senhor Aí dentro Aí fora tem muita gente Ah, então vai me medicar? Então tá bom Vou entrar aqui nessa sala de bolsa Não, aí não Tá, tudo bem Já que o senhor entrou aí nessa máquina de raio-x Vamos ver como é que está o senhor Não é verdade? Só um minutinho O senhor quer fazer raio-x do quê? Do crânio? Da vacina? Eu quero fazer... A senhora demorou demais A máquina me expulsou E aí, como que está o meu pé? Ai, meu Deus O senhor está com o pé bom Graças a Deus Mas o senhor está com artrite no joelho Está com um pouquinho de catarro no pulmão E também está com dor de cabeça Ah, eu não estou com dor de cabeça não Como você vai falar que eu estou com dor de cabeça Se eu não estou com dor de cabeça? Olha aqui É porque pelo jeito ali está faltando um parafuso para o seu cérebro Ah, o quê? Eu vou processar esse hospital Calma, calma, senhor Porque vocês estão me tratando mal Eu vou lá no sindicato dos aposentados de Brookhaven, tá bom? Senhor, vem cá Só um minutinho Eu vou passar uma receita aqui Eu tenho uma passagem secreta Senhor, por favor, saia daí Eu tenho uma passagem secreta lá É, bom Eu vou passar aqui uma receitinha para o senhor Para o senhor tomar alguns medicamentos em casa Fala para mim direitinho Um por um dos sintomas que o senhor está sentindo Eu estou sentindo dor no meu cabelo E também eu perdi uma sapato Como eu falei para você A minha amuleta às vezes fica tremendo Eu não sei o que está acontecendo, sabe? Espera aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui no senhor Senhora, por favor Lá na frente tem muita gente E eles estão reclamando que está demorando É, doutor Miguel Eu já falei para ela que está demorando Que vocês não estão aqui trabalhando Vocês ficam só me enrolando Só porque todo mundo está com o senhor Senhor, fica quietinho Só um minutinho Deixa eu ver aqui como é que está o senhor Abre a boca para me ver a garganta Eu vou falar que eles já podem estar entrando daqui É dois minutos Não, doutor Miguel Ainda não Eu estou consultando Eu tenho que ir para casa Vai começar a novela das sete Abre a boca para me ver sua garganta Ah, sim, está ótimo Parece que está um pouquinho inflamado É por isso que o senhor estava desse jeito, tá? Eu vou passar aqui para o senhor 10 miligramas desse remédio Pronto, aqui está Senhora, eu acho que ele não tem nada Ele gosta de ficar vindo aqui A senhora conhece já o seu bem Espera só um minutinho, doutor Miguel Só um minutinho Pega aqui, senhor Ah, tá, tá bom Me dá logo aqui Pronto, prontinho Agora o senhor pode ir para casa Toma esse comprometinho Três vezes por dia, tá? Hum, eu não vou tomar Essas porcarias nenhuma Eu quero saber de tomar remédio Eu não estou doente Por que que vai me dar remédio? Eu não sei como que a senhora está aguentando Trabalhar com esse barrigão, senhor Primeiro, eu não estou aguentando não Eu entrei ali na sala de raio-x Para tentar tirar um cochilinho Mas eu não consegui Entrou esse doido aí Querendo tomar remédio Querendo se consultar E agora sai daqui Falando que não está doente Doutor, eu acho que esse hospital De Brookhaven está mais Para um hospital psiquiátrico Ah, dona Dulce Olha só Se eu fosse a senhora Eu pedia para o responsável Aqui do hospital Afastar a senhora Já sabe É muita sobrecarga É, eu tenho Eu tenho que concordar com você Mas acontece que se eu pedir Oh, meu Deus Você vai embora também? Não, eu estou olhando ali Está cheio de gente Meu Deus do céu Acontece que se eu pedir Para afastar agora Para me afastar Eu não vou conseguir ficar muito tempo Com a minha filha Depois que ela nascer Entendeu? Tá, tá, tudo bem Ai, meu Deus do céu Até eu estou ficando meio doido aqui Já vai, gente Já vai Recepção, recepção A senhora ia atender Olha lá, está chamando da recepção Não, não vou atender a recepção Eu vou tirar o cochilo Não, não, por favor Não, por favor Doutora Dulce Doutora Dulce Por favor Ai, meu Deus Está bom, está bom Eu vou preenchendo aqui a ficha Fiz, Maria Não sei por que Que a dona Adelaide Quer tanta comida assim Para uma senhora sozinha Ai, só porque tem dinheiro Não precisa ter esse desperdício todo, não Apesar que não desperdício, né Porque o que sobra Eu coloco tudo na tapoela E levo para a minha casa Deixa eu ver aqui Nossa, isso aqui está ruim demais Está sem sal Eu também não estou nem sentindo mais O sabor, nenhum aroma de nada Ai, eu só vivo enjoada Ai, molho de tomate Não, se concentra Não vai, vamos pegar Eu tenho que fazer o serviço Antes que a patroa chegue Quer dizer Antes que ela venha Falando que está com fome Ô, meu Deus do céu Essa minha patroa Está me tirando o juízo Eu não vejo a hora de tirar Minha licença é a maternidade Ai, mas calma, vai Só falta mais algum dia Deixa eu ver se está bom aqui Esse pratinho Está tudo certo Tudo arrumadinho Tainá? Tainá? Ah, tá quieto Está tudo prontinho aqui para a senhora Pode vir comigo Que eu vou colocar na... Vai, tipo Não, é que eu esqueci o porno aberto aqui Pronto, mas está tudo certo Está tudo certo Meu Deus do céu Mas você está queimando toda a comida Não, não É que é assim mesmo Que eu estou fazendo arroz defumado Sabe o meu arroz defumado? Ó, Tainá Eu vou vir aqui falar para você Que eu não vou almoçar em casa hoje, tá? Mas como a senhora não vai almoçar aqui em casa? Olha só Eu falei já para a senhora Quando a senhora não for almoçar A senhora me fala Que eu não faço essas bagunças Ainda toda, meu Deus do céu Você é paga para ficar calada E fazer o almoço A senhora não pode falar desse jeito comigo não Porque eu conheço os meus direitos E não pode falar essas coisas comigo não Ai, tá bom, Tainá Olha aqui Eu queria conversar com você A respeito da sua licença maternidade Sabe que você tinha falado para mim? Sim, você já está saindo Então eu já posso a partir de amanhã Então Mas acontece É que eu não tenho outra pessoa Para colocar no seu lugar Você pode ficar aqui comigo Mas como assim? Eu tenho que ter o licença de maternidade Que eu vou ganhar a minha bebê Ai, como você é ingrata, viu, Tainá? Eu deveria ter contratado um empregado Ao invés de uma empregada Você que sabe Deixa eu ligar aqui o fogo Para tirar essa fumacinha Ah, até que enfim Senão a minha casa ia ficar fingida Você que sabe Se quiser me mandar embora Eu ainda pego os atrasados A senhora tem que pagar a indenização E ainda vai ter que Porque eu estou grávida A senhora ainda vai pagar multa Ah, tudo bem Eu não vou te mandar embora não Senão eu vou acabar saindo no prejuízo Pode tirar sua licença maternidade Mas só depois que a sua filha nascer, viu? Ah, tá bom Agora eu vou ter que comer aqui Porque essa comida Eu não vou jogar fora Hum, eu vou para o meu salão de beleza Fazer o meu cabelo Porque a minha raiz já está grande Ah, essa raiz Eu estava a raiz inteira Ah, mas pelo menos agora Tem comida para todo mundo Deixa eu levar lá Dá para levar para a irmã Zefinha Eu posso levar também para a dona Cris E também eu vou levar para a tia Celeste Todo mundo vai ter rango Essa comida boa Ai, que cansado Lariz, mas isso são horas Eu estava aqui desesperado Já liguei para a polícia Para o corpo de bombeiro E para os seus pais Onde você estava? É, você me procurou em todas as partes E em menos no meu trabalho Não é, querido? Mas você trabalha até meio dia Eu achei que estava fechada lá O salão de balé É, eu trabalho até meio dia Mas hoje foram três crianças novas E ainda teve uma toda agitada E eu falei para o pai dele Buscar ela meio dia Ele foi buscar ela quase sete horas da noite Meu Deus, mas que coisa E que cara é essa? Você veio dormindo Ai, querida Eu não consigo nem abrir os olhos De tanto cansaço Deixa eu fechar essa porta aqui Que está aberta Ai, deixa eu deitar aqui um pouquinho Isso, isso Ai, eu vou fazer uma massagenzinha Nos seus pés Você não pode ficar trabalhando tanto assim Porque senão pode fazer mal Para a nossa bebê Ai, eu não vejo a hora Da nossa bebê nascer Na verdade Para mim poder descansar um pouquinho Depois de tanto trabalho assim Sim, sim Nossa querida Mas você está com chulé É, você vai ficar reclamando Eu estou com a sapatilha 13 horas Você sabia? Ai, tá, tá bom Você quer que eu esquento uma agrinha Para colocar nos seus pés? Ai, eu quero Eu quero sim E eu também quero que você faça Um chazinho de camomila para mim Tá bom Pode deixar que eu vou fazer para você Ai, nossa Minha mulher trabalha tanto Já estava na hora de você sair De licença, viu? Ai, que sonho Que barulho é esse? Nossa, você bateu o carro Será que aconteceu alguma coisa com a bebê? Ai, eu não sei Eu acho que não Ai, querido, desculpa Será que estraguei o carro? Eu estou muito cansada Não importa O importante é que você está bem Meu Deus Mas que cara é? Será que foi por causa da batida? Ai, não, não, não Eu já estava muito cansada Lá no hospital Eu tentei tirar um cochilinho várias vezes Mas eu não consegui E toda vez que eu tentava descansar Aparecia um doido Ah, doutora Dulce Olha, se eu fosse você Eu já tinha parado de trabalhar Você sabe que É, você trabalha com uma coisa muito É, uma responsabilidade muito grande Você não pode ficar assim Até nesse estado Até esse momento trabalhando Mas, José Quem decide se eu preciso parar de trabalhar? Não, não sou eu Se dependesse de mim Eu já tinha parado Acontece que Eu tenho que parar no horário certo Senão eu vou acabar perdendo o meu emprego Não tem por certo Não, não, não Nós temos agora Que nós precisamos Peraí, deixa eu ver aqui Ai, um pouco de água Por favor Tá, tá bom Ai, pobrezinha também Um plantão de 48 horas Você prefere água Ou você quer um suquinho? Ó, tem um suquinho aqui É, é Dulce Dulce Ai, meu Deus Será que ela está dormindo? Ai, pobrezinha Já está dormindo Dulce, olha aqui o suquinho pra você Ai, melhor deixar ela dormindo Mas apesar que ela tem que se trocar Tomar um banhinho Dulce, meu amor Dulce 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 Ai, que susto Você é na sala doces Tá bom E a receita E você pega esse comprimido aqui Doutor, você coloca ele na cirurgia Tá bom Ô, meu Deus do céu Eu acho que você está precisando de tratamento Ai, José É você Que susto Lógico que sou eu Trouxe um suquinho pra você Quer saber Vai tomar um banhinho pra descansar Vai, toma o teu suquinho aqui Relaxa Não, eu não quero nada Eu só vou tomar um banho Tá bom, querido Tchau Até amanhã Tchau Meu Deus Amanhã você está de folga, né? Ai, pobrezinha da minha esposa O pior é que nem tem janta pronta Eu acho que eu vou pedir um iFoodzinho Pra ela comer Ai, tudo dói Eu estou morrendo de cansaço Tainó Tainó, querida Está tudo bem com você? Ai, ai Está tudo bem Estou bem cansada Isso sim Além de faxinar Tudo aquele banheiro Aquela casa Ter que tirar as telas de aranha E fazer um monte de comida Ainda passei na comunidade Deixei comida que sobrou E eu estou morrendo de cansada Ai, me acorda só amanhã Está às sete horas da manhã Que é a hora que eu vou ter que levantar Pra ir trabalhar de novo Ô, ô, Tainó Mas isso não está certo, tá? Se você continuar trabalhando desse jeito Eu vou ser obrigado a ir lá Falar com a sua patroa Você está grávida Ela não pode te dar tanto trabalho assim, não Você está pensando que se você for falar com a minha patroa Vai chamar a polícia pra você, menino Está doido? Eu tenho que trabalhar Porque nós temos que pagar o aluguel aqui dessa casa Agora está vindo o nosso bebê E vamos ter que fazer um monte de coisa Não, eu sei Eu entendo que você precisa do seu trabalho, né? Porque só o meu serviço de catador não é o suficiente Até porque a gente precisa ainda terminar de comprar as coisas pra nossa bebê A gente não tem nada Não tem um berço Não tem um carrinho Não tem roupinha E eu acho, querida Que falta muito pouco tempo pra nossa bebê nascer Eu acho que eu vou vender essa TV aqui, hein? A gente vende a TV e compra a saídinha dela Não, mas como é que eu vou assistir o meu brasileirão? Ah, que brasileirão Que eu tenho que tomar vergonha É um mau emprego fichado Porque agora você vai ser um pai de família Ah, peraí, Tainó Já falo com você Quem está ligando pra você uma hora dessa, hein? Ô, Marcelo Fala, meu pato Mas você logo não vai sair não pra ir assistir jogo Com o Marcelo, não O quê? É sério, cara? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você não vai sair Você vai ficar aqui comigo Vai fazer massagem no meu pé Tainó, peraí O Marcelo levou um currículo meu lá pra empresa dele E ele tá falando que o patrão dele aceitou O quê? Tá, tá bom Então quando é que eu posso começar? Tá bom, Marcelo Amanhã, 8 horas da manhã Eu já volto aí, tá bom? Obrigada, cara Obrigadão Querida Eu não acredito, eu não acredito Isso quer dizer que... Cara, você... Isso quer dizer que você arrumei um emprego? Arrumei um emprego Sabe onde o Marcelo trabalha, não é? Sim Então, é naquela empresa aqui de Brookhaven Que vende roupa Ai, que legal, que legal Ai, então eu vou até fazer uma jantinha pra você, meu maritinho Que agora você vai estar trabalhando, né? Olha, amanhã mesmo nós vamos sair Vamos comprar as coisinhas pro nosso bebê Ai, que legal, que legal Vamos passar um cartão Porque o mês que vem eu vou ter dinheiro pra pagar o cartão de crédito Ai, que bom Então que não vai precisar vender sua televisão, né? Não, não Então tá, eu vou tomar um banho, meu amor Tá bom, meu amor E eu faço uma jantinha pra você Um ovinho frito, tá bom? Tá, tá bom Ai, querida, acabou o ovo Acabou o ovo? Ah, mas tem sardinha e lata no armário Ah, então tá bom Eu faço macarrãozinho Tá, tá bom Um sardinha e lata pra você Apesar que não, eu trouxe comida, né? É, eu trouxe comida Então tá bom Vamos lá Ai, meu Deus Que bom Ai, bora começar mais um dia de trabalho Olha só, meu amor Eu já montei a nossa árvore de Natal Eu sei que tá adiantado Mas eu não vejo a hora de deixar tudo bonitinho Ai, é bonita mesmo, querido É pena que eu tenho que ir trabalhar agora, tá bom? Ah, puxa vida Não dá pra você ficar mais um pouquinho? Não Ah, ai O que foi, meu amor? Ai, eu acho que eu vou ganhar bebê O quê? Ganhar bebê? Sim Ah, mas hoje? Não era pra semana que vem? É, eu acho que os bebês não tem muito dia certo pra nascer, não é? Ai, puxa vida Vamos lá, então Vamos, nós temos que correr Vamos, Patrick, vamos Será que já tá caindo? Vai cair no chão? Cuidado Não, o bebê não cai no chão A gente tem que ir pro hospital Ah, tá bom Dá tempo da gente ir pro hospital? Tá, tá É aqui pertinho Vamos Vamos lá, então É melhor a gente pegar um ônibus Pegar um taco Vamos, vamos Vem Ai, deixa eu ver o que eu vou tomar de café hoje Preciso tomar um café bem reforçado Pra aguentar aqueles pacientes naquele plantão Bom dia, Dulce Ah, oi, querido Bom dia Que bom que você tá de folga Hã? Mas o que você tá fazendo com esse uniforme? Você não tá de folga hoje? Ai, puxa vida É verdade Eu tinha até esquecido que eu tava de folga hoje Ai, meu Deus Ai, minha rotina diária Ai, minha cabeça anda daquele jeito Tadinha da minha mulher Ah, olha só Vamos hoje fazer um piquenique, meu amor Tira essa roupa Vamos lá se desestressar E hoje vai ser um dia que nós não vamos nem pensar em hospital, tá bom? Boa ideia, querido Ai O que foi? As dores do parto Eu tô sentindo as dores do parto Eu tenho certeza Você tem certeza que é dores do parto? Meu Deus, é lógico que você tem certeza, né? Porque você é médica Ai Ai, puxa vida, justo hoje que você tá de folga Não, 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 não O que foi? Eu me recuso a ir pro hospital no dia da minha folga Mas, Silvio Ai, muita sorte Você tá querendo ganhar bebê? É muito azar Ai, meu Deus Eu não acredito que eu tenho que ir pro hospital Ó, se você quiser Você pode fazer o seu próprio parto, né? Como que eu vou fazer o meu próprio parto? Para de falar besteira É, eu também não posso fazer Porque eu sou professor Não tem nada a ver com o meu parto Tá, vamos pro hospital logo Vai, vai, vai Tá, tudo bem, vamos Vamos, vem, onde é que você vai? Ai, meu Deus do céu É, eu do outro lado, né? Nossa casa é tão grande Puxa, eu não sabia Eu ia ficar tão nervoso assim Vamos, meu amor, vamos Cuidado, cuidado Desse jeito que você vai acabar É que eu tô nervoso Ai, trabalho tanto na casa dos outros Não tenho nem tempo de arrumar meu guarda-roupa Ô, amor Você viu onde é que tá o meu grampo? Que eu tenho que colocar na minha cabeça Que meus cabelos tá tudo pra cima Não, Tainá Não vi nada Você pode se atrasar Ai, tu coisa viu? Meu Deus do céu Eu sei do meu horário Eu sou responsável Eu sou diferente de você Ai, ai Eu tô sentindo umas contrações Que coisa estranha Ah, agora sim Eu acho que o meu cabelo tá bonitão Eu tenho que impressionar o meu cabelo Antônio, corre aqui, Antônio O quê? Ai, eu acho que a nossa bebê vai nascer, Antônio Agora? Corre agora, agora Ai, eu tô sentindo umas contrações aqui Ô, meu Deus Vamos logo Pega o carro, pegou Pera aí, Tainá Pera aí, mulher Eu tava indo pro meu primeiro emprego Então eu vou fazer o seguinte Eu vou te deixar lá no hospital E depois eu vou trabalhar Tá, tá bom Vamos lá, corre Você não pode perder o emprego Ô, meu Deus Vamos, vamos, vamos Corre, Tainá Vem Seis horas e meia depois Olha só que lindinhas Elas parecem com as mamães delas Puxa vida Não foi nada fácil fazer o parto dessas três bebezinhas no mesmo tempo E pessoal, coloca nos comentários se vocês querem mais historinhas como essa de tipos de mãe E deixa aí, qual é o próximo tipo de mamãe que vocês querem Até a próxima, pessoal Tchau